E aí DJ KR3, tá lançando mais uma danada? E aí KR... E aí KR3, porra! 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 KR3, caralho! KR3, caralho! KR3, caralho! KR3, caralho! KR3, caralho! Atrevida no calor! Ela quer ser tão maneiro! Atrevida no calor! Ela quer ser tão maneiro! Fogo! Fogo! Medinais! Não fuga ela não! Fogo! Fogo! Vem começar a cruzar! Fogo no ponteiro! Fogo! Fogo! Fogo no ponteiro! Fogo! Fogo! Fogo no ponteiro! Fogo! 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 Fogo no ponteiro! Nossa história de amor! É alucinação! Mana no dia de prazer! No horário de verão! Lima natural! Noite tropical! Eu sou cano pra buceta e tua buceta socando! Lima natural, noite química, eu sou o caminho pra você ter sua bolsa pra sua cor da pã Lima natural, noite química, eu sou o caminho pra você ter sua bolsa pra sua cor da pã Atrevida no caô, ela quer sentar maneiro Atrevida no caô, ela quer sentar maneiro Fogo, 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 fogo no puteiro Nossa história de amor é alucinação, mora no dia de prazer, no horário de verão Lima natural, noite tropical, eu sou o caminho pra você ter sua bolsa pra sua cor da pã Lima natural, noite química, eu sou o caminho pra você ter sua bolsa pra sua cor da pã Lima natural, noite química, eu sou o caminho pra você ter sua bolsa pra sua cor da pã E aí LG da funk, original E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL